Deixa eu trazer aqui mais elementos para a nossa conversa. Vou pedir para a nossa equipe colocar na tela a coluna da Mônica Bergamo. Primeiramente, para a gente trazer um outro aspecto preocupante aí, que permeia essa questão toda do 7 de setembro e as manifestações. Ainda na reunião ali que houve entre os governadores, o governador de São Paulo, João Dória, disse que bolsonaristas podem sair às ruas armados. Ele pediu que governadores reajam pela democracia. O governador que é do PSDB participou, então, dessa reunião entre 24 governadores que discutem ameaças autoritárias do presidente Bolsonaro. E conta aqui a Mônica Bergamo que o governador de São Paulo disse que militantes do movimento bolsonarista estão sendo estimulados a sair armados às ruas no dia 7 de setembro. Segundo ele, o momento é gravíssimo. Vamos lembrar aqui, porque o Dória também falou ali durante essa exposição que demitiu um comandante da polícia militar que tinha sob suas ordens 5 mil soldados e que ele estava convocando as pessoas para engrossarem os atos a favor do presidente, o presidente Bolsonaro. O policial atacou o Supremo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e chegou a chamar Dória de cepa indiana. Então, vamos lá.